Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo na paz. Vamos lá para o vídeo de hoje? Hoje eu vou estar fazendo esse modelinho aqui com vocês, não é novidade, já tenho ele no canal, porém estou atualizando. Postei esse vídeo, esse modelinho lá no Insta, vocês me pediram o passo a passo detalhado. Então vamos lá? Então vamos ao passo a passo, material necessário e tudo mais, para fazer esse laço eu vou usar a azul, pré-espontada da Sinembo, é a número 9. Vou usar duas da azul e duas da Sandin, rosa, número 12, de 31 centímetros, serão 4 pedacinhos de 31 centímetros. Eu já deixei um amora invertido pronto, ó, fita número 9, e o outro eu vou fazer no vídeo com vocês. Para quem tem dificuldade e ainda não conseguiu se acertar, bom, esse aqui é o laço camadinha, já deixei uma parte pronta, e a outra nós vamos fazer agora. Serão dois pedacinhos da fita número 9, esse amarelo é o 288 da Sandy, de 24 centímetros. E dois pedaços de 20 centímetros, todas as fitas são número 9, 38 milímetros, tá? E para a base eu vou usar o gabarito de 10 centímetros, também você pode usar o de 11, aqui que eu quero um pouquinho menor. Fita rosa de 20 centímetros, e a fita amarela, que é a base, a base é opcional, tá? Mas o modelo que eu fiz, 55 centímetros. E esse laço, tá? Ele vai estar com o acabamento no bico de pato, e eu estou usando o de 6,5. Aqui ele já está encapado, etiquetado com a borrachinha. A fita número 5, no gabarito de 5 centímetros, eu fiz os lacinhos. Isso é um cruzado de pontas, e usei o acabamento a fita azul, a mesma que eu encapei o biquinho de pato, é da Sinimu. Então, vamos lá. E esse daqui, gente, para tudo. Esse aplique é da Fê. Eu vou deixar o site dela na descrição. É maravilhoso, um tamanho fofo. E vou começar por ele. Vamos adaptá-lo, para poder estar colando no laço. Eu uso a Superbond Ultra. Agora, eu passo na parte que vai ficar colada no laço, e coloco um pedacinho de filtro. Depois que eu coloco o filtro, dou mais uma molhada de cola, para aderir bastante, tá? E vou deixar aqui, ó, secando. E vamos para o Amor Invertido. Se você é iniciante ou tem dificuldade, você vai pegar, ó, as duas fitas. O rosa está para dentro. Vou marcar com o alfinete no meio. Vou pegar essa ponta aqui, vou fazer essa marcação com isqueiro. Esse aqui é para o Amora não ficar torto, tá? Então, você faz essa marcação, que ela vai te trazer base. Agora, eu pego, faço uma gola, tipo gola, trago ponta sobre ponta, e centralizo a marcação. Vai ficar a ponta até na marcação. Vou colocar o alfinete, agora vou conferir se ele está no meio. Se ele ficou bem no meio, ele está no lugar certo. Então, eu vou pegar o outro alfinete, e vou trazer aqui, nesse alfinete. Mas, eu vou puxar a parte das pontas para cima. Aí, eu vou colocar só um alfinete. Espera aí, que aqui tem dois. Prontinho. Agora, nós vamos para o alinhavo, tá? O alinhavo, ele é a alma do laço. Se eu disser que laço tem alma, o alinhavo é ela. Gente, esses dois primeiros pontos é essenciais para ficar armado. Então, vão ser doze, tá? Dois na ponta, seis nessa parte, mais dois agora, e mais dois. Doze pontos. Aí, eu tiro o alfinete, puxo a agulha, agora dou aquela ajeitada, seguro firme, e volto com a agulha por dentro. Eu trabalho com a linha de pipa, porque ela me deixa mais grossinho, alinhavo. E isso facilita muito na hora de armar, tá? Aqui, eu corto a linha, e está prontinho. Olha que maravilha, não precisei nem ajeitar muito, tá? Agora, nós vamos unir as duas partes com a cola quente. Eu vou passar a cola quente. Vou trazer a outra parte aqui, apertar um pouquinho. Olha que lindo esse alinhavo, gente. Vou dar aquela apertada, e vou deixar secando em pé. Vou colocar aqui no cantinho, enquanto a gente faz o restante do laço. Então, vamos para a camadinha. Essa parte já está pronta, agora eu vou fazer a outra com vocês. Eu vou pegar a fita de 20 centímetros, vou dobrar ao meio. E vou pegar a de 24. A de 20, eu vou deixar por cima. Na parte da dobra, eu vou colocar uma sobre a outra, arrumando e conferindo se está tudo certinho. Agora, dobro no meio, e vou marcar com o alfinete, para ficar bem marcado no meio das duas fitas. Bem na dobra, tá? Agora, eu vou puxar, peraí. Não, deixa eu virar aqui, para vocês terem uma visão melhor. Eu vou dobrar a parte de cima rosa para trás, e vou dobrar também a de cima amarelinha para trás. A mesma dobra, viu? Aí, eu venho, dou aquela selada com o isqueiro. Agora, eu vou colocar um alfinete, para poder segurar e me dar apoio. O outro lado, eu faço a mesma dobra para trás. Ó, dobrei. Agora, eu pego o amarelo e dobro também, olha lá. Aí, viro, dou aquela selada com o isqueiro, e vou colocar o alfinete. Com as duas pontas certinhas, agora, eu vou trazer, está vendo o alfinete aqui no meio? Então, eu vou trazer, assim, automaticamente, ele já faz essa dobra ali, tá? Então, eu trago a ponta bem rente ao alfinete. Eu não passo do alfinete, fica do lado, tá? E trago a outra ponta também, aqui, ó. Aí, coloco o alfinete para poder segurar. Gente, com as duas partes certinhas, está vendo, ó? O alfinete bem posicionado. Aí, nós vamos para a linhave. Serão 12 pontos. Seis de cada lado. Seis desse, seis desse. Então, eu começo por cima. Um, dois, três, quatro. Pera aí. Deixa eu voltar. Por causa do alfinete, ó. Quatro, cinco, seis. Tiro o alfinete. Vou novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho. Eu seguro firme. Puxo a agulha. Viro. Continuo segurando e volto. Com a agulha por dentro, tá? Para ficar bem certinho alinhado. Então, depois de finalizar, eu vou cortar a linha. Mas, antes, deixa eu dar uma selada nessa ponta aqui. Agora, eu já posso cortar. E, prontinho. Vou alinhavar agora a outra parte. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá? Então, prontinho. As duas partes estão prontas. Agora, eu vou unir com a cola quente, tá? Vou passar a cola quente em uma das partes. Vou pegar a outra parte e vou unir. Olha como os gominhos ficaram certinho, gente. Alinhava tudo, né? Então, ó. Vou deixar aqui secando. Enquanto é isso, nós vamos para a base. Eu vou pegar o gabarito, posicionar. Mas, antes, deixa eu selar a fita amarela. Agora, eu venho aqui na parte do meio, ali, ó. Vou posicionar desse jeito. Atrás, reto. Na frente, cruzando. Vou botar um bico de pato aqui para a fita não sair do lugar. Aí, eu viro, cruzo, descendo. Atrás, é reto. E agora, subindo. E prontinho. Vou botar o bico de pato. Ficou desse jeitinho. Agora, eu vou pegar a fita rosa. Selar essa pontinha que vai ficar no meio do alinhavo. Colocar aqui, passando esse meio. Virar. Vou colocar o bico de pato para apoiar. E deixa eu segurar da outra parte aqui. Para a gente fazer o alinhavo, tá? Serão seis pontos. Começando por cima. Finalizando por cima também. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, eu tiro o laço da base. Para a gente puxar. Fechar o alinhavo. E voltar fazendo ponto invisível. E a base já vai estar prontinha, tá? Agora, eu corto a linha. E está prontinha, gente. Desse jeitinho aqui. Lembrando que a base é opcional. Aí, eu pego cola quente. Passo aqui no meio. E vou colocar o amora invertido. Vou dar aquela apertada. Para poder a cola dele ir bem. Prontinho. Agora, eu vou passar cola quente. Gente, conferi esse meio. Para ver se está bem certinho. E vou passar cola quente no amora. Para a gente colocar o camadinha, tá? Aí, eu venho com o camadinha. E vou centralizar. Colocando ele direitinho dentro do amora. Vou ajeitando e colocando. Dando aquela arrumada, tá? Agora, viro. Passo cola quente. Para colocar a fita número dois. E cola quente para o biquinho de pato. Aí, eu coloco a fita. Aí, eu posiciono a fita número dois. Desse jeitinho. E boto o bico de pato. Lembrando que a abertura tem que estar virada para esse lado aqui, ó. Para as pontas. Agora, eu vou girar. Dando a primeira volta com a fita número dois. Vou passar por dentro do bico de pato. E sempre arrumando o laço, tá? Posicionando as fitas da forma correta. Passo por dentro. E dou a última voltinha em segunda. Com a fita número dois. Vou virar. Arrumar. Tá? Deixar bem arrumadinho. E agora, viro para finalizar. Aí, aqui, eu vou cortar a fita. Deixando o acabamento batendo dentro do biquinho de pato. Vou passar cola quente na fita número dois. Daqui. E essa é da do acabamento no bico de pato. Aí, eu vou abrir o biquinho de pato. Colocar essa fita aqui para dentro. E esse acabamento aqui. É importante você sempre colocar a borrachinha anteriormente. Para quando for fazer esse acabamento aqui, ela já está totalmente seca. Porque, senão, vai grudar tudo, tá bom? Então, ó. Vou dar aquela ajeitada. Aquela arrumada. Prontinho. Tá lindo. Agora, eu vou pegar as pontas. A primeira, eu vou cortar desse jeito aqui, ó. E a segunda, desse jeitinho. Agora, eu vou selar com o isqueiro. Prontinho. Agora, nós vamos colocar os lacinhos nas laterais. Então, eu vou pegar o lacinho na borda, nas beiradas do lado. Eu vou colocar cola quente. E agora, eu vou centralizar. Bem na união das duas fitas ali no meio. Vou apertar. E tá prontinho. Agora, eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou pegar o lacinho do lado. Vou passar cola quente. Centralizar. Deixa eu dar só uma selada nessa ponta aqui. Agora, ó. Centralizar. Eu vou dar aquela apertada. Para poder colar bem. Gente, faz toda a diferença esse lacinho. Olha que coisa mais fofa. Agora, vamos colocar o aplique. Aqui, já preparado. Tá? Com o filtro. Eu vou passar apenas cola quente. E vou colocar o aplique no local desejado. Vou dar aquela apertada. E esperar secar. Eu não vou falar nada que tô apaixonada. Porque eu tô... Qual que eu não fico, né, gente? Agora, vamos dar aquele toque de luz. Eu vou pegar aqueles pontinhos. Que brilhinho é esse, Lili? É aquele que decora a unha, gente. Esse aqui é de formato de coração, na cor azul. E pra colocar, eu vou usar B7000. Que é uma cola maravilhosa. Que eu tô adorando e recomendando, tá? Vou dar pontinhos de cola onde eu desejo colocar esses brilhinhos. Essa cola é exatamente pra esse tipo de trabalho. E, Lili, onde você compra essa cola e a caneta? Gente, na Claudinha Fitas, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Todos os contatos dela, é só você ir lá e conferir. Agora, eu vou colocar esse brilhinho menor. Que é o que eu adoro, gente. Vou colocar dois brilhinhos em cada local. Dois aqui. E agora, eu vou colocar dois aqui embaixo. Só pra dar um toquezinho. E fica mais apaixonante ainda. Agora, eu uso outra ponta de ferrinho. Pra ajeitar e apertar, tá? O brilhinho pegar bem a cola. E prontinho. Olha que coisa mais linda. Apaixonante. Um é pouco. Dois é bom. Três é melhor ainda, tá? Não é nada demais. Tá aqui mais uma inspiração maravilhosa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Porque o Dia das Crianças está chegando. E, Lili, qual a mensagem que você deixou hoje? E a mensagem que eu deixo pra você é vá. Continue. Independente se tiver chuva, tempestade, sol, deserto, medo, sem medo. Vá. Quem tem que estar com você, está. É Deus. O que é uma água nesse barco? O que é um deserto? Uma tempestade? Perto desse Deus maravilhoso que está com você. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.